Música Música É incrível Você é fácil, criança? É o que? Todo mundo só toca funk É incrível É incrível E tá suja Ai, eu sou 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 Que bonita É incrível É incrível Enquanto É incrível Tá aqui em cima É incrível É incrível É incrível É incrível Vai Tá ta cao Vamos para a terra. Tchau, tchau.